Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu, pessoal. Esse fim de ano foi uma loucura, não consegui nem respirar direito, não consegui trabalhar com os projetos, nem fazer vídeo em nenhum dos canais, mas eu ainda quero fechar esse ano com chave de ouro. Neste vídeo nós vamos falar sobre esse projeto aqui, um projeto muito legal que a gente publicou no outro vídeo, a gente fez já a montagem passo a passo, soldando as peças, mas dessa vez nós vamos montar esse projeto numa plaquinha, ok? Para isso eu preparei esse documento aqui, então se você curtiu o projeto do último vídeo, se você achou legal, já montou, tem interesse de montar ou quer montar numa plaquinha, você pode baixar agora esse arquivo PDF para você imprimir, para a gente fazer junto no passo a passo a montagem do projeto numa plaquinha, ok? Então se você quer ver como vai ficar, se você curtiu o projeto, vem comigo que a gente vai montar o nosso na plaquinha agora, vamos lá? Bom pessoal, então para começar, você vai baixar esse arquivo que está aí, disponível aí na descrição, e a gente vai imprimir a página 2, ok? Que é onde a gente vai recortar o desenho que a gente vai usar. Está aí, está recortado, agora nós vamos usar uma fita adesiva para prender o desenho aqui na parte de trás da placa. O cobre está para baixo, nós vamos prender o desenho com fita adesiva aqui atrás. De preferência uma fita adesiva larga. Aqui ó pessoal, eu pus uma fita aqui, vou posicionar o desenho aqui, centralizar ele. Aí pessoal, colei com fita, vou cortar essa plaquinha aqui agora, e a gente vai usar a referência aqui para furar a nossa placa, onde tem as bolinhas aqui dos componentes, certo? Aqui está a parte do cobre virada para baixo. Então, bora cortar e furar. Já cortei, agora vou começar aqui fazendo esses três furos aqui, esses quatro furos desse canto aqui ó. Olha aí pessoal, está vendo? Furei ó, você vai usar o recurso que você tiver aí, um furador, uma furadeirinha, uma micro-retífica, tá bom? Como você puder, eu usei uma micro-retífica, então a gente vai fazer todos os furinhos aqui dos componentes, a gente vai respeitar o tamanho deles. No relê vai ser um furo um pouco maior, então cada um dos componentes que estão desenhados aqui, você vai fazer um furo ó, três furos aqui. Vamos embora fazer todos esses furos então na nossa placa. Tudo seguindo o desenho aqui. Depois que você fura, dá uma conferida se os componentes entram. Está vendo? O relê tem furos mais largos um pouquinho. Então, está entrando direitinho o relê. Conferindo os buraquinhos, por enquanto está certo. A gente fez os furos ó, não pode esquecer nenhum. Passa uma lixinha aqui, um bombril, um estilete para tirar as rebarbas, ok? E a primeira parte a gente concluiu. Agora a gente vai tirar o desenho daqui. Nós vamos remover. Ele vai ficar com a fita, mas a gente vai cortar as beiradas para a gente corroer a placa. Depois a gente vai colar o desenho de novo. Vamos guardar a nossa figurinha para depois. Ó, cortei a rebarba dela, da fita adesiva. Depois a gente cola uma outra fita para prender. Agora a gente vai usar a nossa placa que está perfurada. Vamos dar uma limpada nela. E nós vamos usar o outro desenho. A gente passa o bombril aqui para tirar as rebarbas. Pessoal, olha só. A furação da nossa placa aqui, certo? Nós vamos virar a placa. A furação está invertida, certo? Agora é a hora que a gente vai usar o outro desenho. Para localizar os furos. Está vendo aqui, como confere? Dois furos só desse lado, dois aqui. Está vendo? Do outro lado quatro. Os quatro furinhos, os quatro. Esse desenho é o mesmo desse. Ok? Os quatro furos só para a gente ver os componentes. Aqui está invertido em relação a esse. Porque é a parte de trás da placa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse desenho na nossa placa. Ok? Quem já está acostumado, de repente pode imprimir os desenhos. Já sabe como fazer. Imprime. E faz um negócio bem bacana, bem profissional. Mas a gente vai fazer aqui de forma manual, ok? Então a gente pode ver o que aqui, ó. A gente pode ver que esses dois furos de cima estão ligados e vão ligar lá no primeiro furo, lá em cima. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar esse furo, nesse e nesse. Vamos procurar imitar esse desenho aqui. O importante, pessoal, é fazer o desenho direitinho nos terminais certos para a gente soldar, tá bom? Não vai ficar muito bonito, né? Feito manualmente, mas... Agora eu vou ligar... Aqui liguei os três, está de cima, está vendo? Agora esse, vamos ligar no de baixo e fazer o contorno aqui, ó. Então é bom a gente contar onde vai soldar. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois vai lá para cima. Mas vamos procurar copiar sem perder aqui. Aí, pessoal, já liguei esses dois. E esses dois. Já vim aqui também, no meio. E vamos continuar assim, ó. Vamos ligar esses três aqui. Ó. Tem que tomar o cuidado para não confundir. Então é esse e esse. Aqui em cima. E aqui. Pronto, pessoal. Fizemos aí, ó, a ligação. Não fica muito maravilhoso, mas vai atender. Vai cumprir o objetivo, né? A gente não pode deixar muito fraquinha a tinta. Tem que deixar bem escuro, porque ela vai proteger o cobre. Onde não tiver tinta, o ácido vai corroer o cobre. E se você nunca fez, quer saber em mais detalhes como faz, que ácido usa. Eu vou deixar o link de um outro vídeo onde a gente fez isso, tá bom? O objetivo aqui é só mostrar para vocês como é que eu estou usando esses desenhos para fazer a nossa plaquinha do circuito. Então agora a gente vai colocar essa plaquinha para corroer o cobre no percloreto, ok? Então, já já eu trago a plaquinha pronta aí para vocês. Pronto, pessoal. Olha só. Depois que a gente corrói a plaquinha, aí a gente pode localizar de novo a furação, ó. Acha direitinho aqui os furinhos, de acordo com o desenho, certo? E pode colar. Eu vou usar cola branca para colar o papelzinho, que agora está com adesivo, está com fita, ó. E eu vou colar direitinho aqui na plaquinha, na parte de cima. E depois a gente vai soldar os componentes lá embaixo. Então, vou colar e a gente vai soldar. Então, vou colar e a gente vai soldar. Então, vou colar e a gente vai soldar. Vou colar e a gente vai soldar. Aqui, pessoal, um LED de carga completa. O positivo para cima. A parte menor do diodo interna é para cima. Aqui, um diodo 1N4007. Aqui, um diodo zener de 12 volts. C12V, mas pode ser de 10, de 11, de 12, de 13, porque dá para ajustar. Então, está aí, o diodo zener é pequenininho, risco para cima. Dá para ajustar aqui no trimpote que a gente vai pôr. Então, por isso que pode ser de 12 volts, mas se você não achar, pode ser de 10, de 11. Agora, o trimpote aqui. E... TIP 41C. TIP 41C. Aqui, na saída, claro. Como é a alimentação do circuito e a saída, não é bom que sejam fios muito finos. Ok? Então, vou usar um fio mais ou menos grosso. Fiz um buraquinho um pouquinho... Abri um pouquinho mais o buraquinho aqui para mim colocar um fio mais reforçado. Que eu vou usar isso aqui com o meu painel de 150 watts. O pessoal está montado aí na plaquinha, nosso circuitinho, agora é ver se o danadinho vai funcionar, bora testar. Vamos ver o circuito trabalhando aqui com o painel de 150 watts, está produzindo a metade, um pouco menos da metade, em uma bateria de 60, tá bom? Então já liguei a bateria lá, aqui está a saída do wattímetro, o painel vem direto aqui, não tem nenhum sistema de controle de carga, painel solar tem uns diodos só no positivo, vem, entra no wattímetro, sai, entra na nossa plaquinha e da plaquinha vai para a bateria, tá certo? Aqui está a tensão da bateria, aqui está um pouco mais alta, mas é 2.6A que está carregando. Pessoal, uma dica importante aqui, se a gente ligar a saída aqui com um fiozinho fininho na bateria, o circuito não funciona direito, ele vai ficar cortando direto, porque os fios finos vão dar uma queda de tensão. Eu vou mostrar para vocês, então tem que ser fio grosso, as trilhas lá tem que ser reforçada e a saída também tem que ser bem conectado, firme, para o negócio funcionar. Eu vou mostrar para vocês agora. Enquanto isso está carregando, depois a gente vai fazer os ajustes no corte ali, ok? Vou mostrar para vocês o que acontece se a gente colocar um fio fino ali, uma garrinha de jacaré, algo do tipo. Então pessoal, vou mostrar para vocês a importância na hora de você fazer o teste, de usar uma conexão legal. Está vendo aqui? Se eu tirar a bateria com o painel ligado, desconectar aqui, o circuito já fica pulsando sozinho, está vendo? Agora eu vou colocar uma garrinha de jacaré aqui e aqui. Está vendo que ele está cortando? A bateria está com 13.5, o painel está dando 17, não dá para ver o painel? Olha o painel, 20 volts, olha a corrente. Nem mostra, porque ele desliga muito rápido. Por quê? Porque está dando essa diferença de tensão? Está com 18, 20 e a bateria não está conseguindo carregar. Por causa desse fio, dessa garra de jacaré, dessa má conexão. Então não funciona legal. Então tem que conectar bem a saída, usar fio grosso, conectar direitinho. Vamos de novo aqui. Pronto. Aí parou. Agora, tem que tomar cuidado aqui. Na hora que você for fazer, você tem que fazer bem feitinho. Agora a gente está conectado, carregando a bateria direitinho. Toda a corrente, toda a produção do painel, 4,6 amperes, tudo indo na bateria, está vendo? Tem uma diferença de tensão, porque ocorre mesmo a queda de tensão por causa do circuito. Então a entrada tem 13,7, mas na bateria 13,3. A gente vai ajustar o nosso circuito baseado na tensão da bateria, não importa a tensão do painel. Então pessoal, agora vamos fazer o ajuste. Vamos dizer que a gente queira que o nosso circuito corte a carga com 13,3. Será que vai funcionar? Vamos ver. Então aí pessoal, ó. Tá vendo? Ficou ajustado. Dá pra ver o LED acender, né? Ele está cortando em 13,3. Corta e depois de um segundo liga de novo. Ele volta a carregar até 13,3. Quando ele vai fazer o corte de novo. Aí diminuiu um pouquinho a produção do painel. Ele parou de cortar. Chegou em 13,3 e ele corta. Então tá aí pessoal. A gente consegue ver que o funcionamento do circuito está perfeito. Painel de 150 watts com uma bateria de 60. Embora eu não recomendo usar uma bateria só de 60 com um painel de 150. Mas tá funcionando aí com o ajuste pra 13,3. Então vou colocar agora pra 14,6 aqui. E vamos deixar a bateria carregar. Pessoal, olha aí o funcionamento dele, ó. Tá armando em 14,8 mais ou menos. Então dá pra gente aumentar ou diminuir. A medida que a bateria vai ficando mais carregada. Ele fica cortando e desligando com mais frequência um pouco. Mas ele protege a bateria. Porque se ficar o dia todo na carga máxima, ele vai ficar dando pulsos na bateria bem rápido. E vai praticamente, não deixa de qualquer forma, não deixa a bateria ultrapassar a tensão ajustada. Então é isso aí, pessoal. Cai a produção do painel. Continua uma carga no ritmo seguro, sem sobrecarga de tensão. O projeto já foi testado e aprovado. E agora na plaquinha ficou muito da hora. Um forte abraço a todos. E até o próximo projeto. O projeto já foi testado e aprovado.